Como desconectar a conta do Instagram de outros dispositivos. Eu sou o Raí e neste vídeo você vai conferir todo o passo a passo de como desconectar a sua conta do Instagram de outros dispositivos. Para você poder desconectar o seu Instagram de outro celular, primeiro acesse o aplicativo do Instagram. Aqui no Instagram toque sobre a sua foto de perfil no canto inferior direito. Clicando sobre sua foto de perfil, clique nos três pontinhos no canto superior. Clicando sobre os três pontinhos, vocês vão estar clicando em central de contas, a primeira opção. E vocês clicando aqui em central de contas, vocês vão estar procurando a opção senha e segurança e vai clicar nessa opção. Clicando em senha e segurança, procurem a opção onde você fez login e clique sobre onde você fez login. Clicando aqui, vocês vão estar selecionando a conta do Instagram. Selecionando a conta do Instagram, vocês podem ver aqui que ele já deu para a gente logins em outros dispositivos. E vai estar dando a opção aqui para a gente selecionar dispositivo para desconectar. A gente clica sobre e clicando aqui, a gente vai marcar aqui. A gente pode marcar manualmente ou clicar em marcar tudo. E por fim, a gente clica em sair. Tocando em sair, a gente confirma em sair. E feito isso, pronto pessoal. Você já saiu do seu Instagram de outros dispositivos. Tocando em sair, a gente vai marcar tudo. Tocando em sair, a gente vai marcar tudo. Tocando em sair, a gente vai marcar tudo. A CIDADE NO BRASIL